Ele acertou o botão, faça o botão, faça o botão e faça o botão. Você tem que falar com o povo que está falando. O povo e o cara, isso é dois. Está funcionando. Permissão de falar português. Queria falar que estou muito feliz por estar aqui. Estou um pouco sem voz. Até há poucas semanas não conhecia o Nike pessoalmente. Mas a gente sabia, eu, minha mãe, Franciele, toda a família. A gente sempre soube que o Mike era alguém especial. Não só para a Tatiana, mas para toda a nossa família lá do Brasil. A gente conseguia sentir esse amor à distância. Isso eu acho que é algo sensacional, algo muito raro. E algo que, enfim, desembocou nisso que a gente está vivendo aqui hoje. Então, para ser breve, eu queria agradecer por tudo que você tem feito. Pela minha irmã. Pela felicidade que você trouxe a ela. Pelos momentos que, enfim... Ela sofreu muito aqui antes de conhecer. E agora ela está realmente muito feliz e realizada. Então, bem-vindo à nossa família. Eu te conheço há pouco tempo, mas para mim você já é um irmão. Obrigado. Um abraço, Jai Blas. Te respeito! Paul! Eu amo isso.